Música Então podemos começar, professor Círio. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito agradecido, porque eu ando tão angustiado que um calorzinho desse que a gente recebe é um estímulo muito grande. Essa reflexão do tema, e eu costumo ter muita disciplina no tema, não vai me permitir falar propriamente o que eu tenho vontade de falar nesse momento. Mas nas perguntas... Não, 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 não vou esquecer, não. Não, a questão básica é que, na minha opinião, está acontecendo uma revogação da Constituição de 88, nos seus fundamentos, um realinhamento dramático da posição do Brasil no mundo, nos devolvendo ao colonialismo do pós-guerra. E isso precisa que a gente entenda para acontecer, porque está acontecendo em uma velocidade muito grande, enquanto nós temos sido distraídos pela picaretagem mais vulgar. Então, a picaretagem mais vulgar também está acontecendo e ela tende a ser o elemento de distração da opinião brasileira, que não está sendo informada. Então, ontem à noite, 2h47 da madrugada, acabou a votação, os canalhas aprovaram uma DRU de 30%, a DRU significa desvinculação da receita da União, e assim, a confusão é geral, o PT votou contra e quem tinha proposto era a Dilma, criaram 10 mil cargos, ontem à noite, de provimento livre, quiseram dar aos advogados da União a faculdade de receber honorário de sucumbência, olhem, vocês não têm ideia, e aumentaram o judiciário, o Ministério Público e os políticos, o valor do pós, na hora em que se chama a sociedade, é um grave desafio e arrochos tremendos e generalizados por conjunto da classe média e do povo brasileiro. Isso é o que interessa, e nós não vamos enfrentar isso sem uma consciência cidadã muito poderosa. Isto dito, vamos ver a diferença entre 2016 e 92. Eu aprendi muito de 92 para cá, mas eu já era governador nessa data. Comecei, eu fui o mais jovem governador da história do Brasil, até hoje esse recorde me pertence, fui eleito com 32 anos de idade. E eu era estudioso, aplicado, saiu um governador mais popular, eu estou falando isso não é por exibição não, é para credenciar a minha opinião. Mas só hoje eu vejo com mais clareza o que aconteceu. No Collor, houve um consenso absoluto entre o Brasil podre e o Brasil limpo, se eu puder usar essa classificação, ou entre o Brasil reacionário e o Brasil progressista, houve um consenso. O Collor conseguiu a proeza de fazer o consenso contra ele. E nós nos dedicamos, eu estava na militância disso, a procurar fazer as coisas direito. E o impeachment foi apresentado por um conjunto de instituições da sociedade civil, a Associação Brasileira de Imprensa, a UAB, a UNE, que foram as principais assinaturas. E havia clara, absolutamente clara, individualização, formalização da responsabilidade, no sentido jurídico do termo, pelo cometimento de crime de responsabilidade, pela pessoa do senhor presidente, Fernando Collor de Mello, na data. Isso já não é verdade agora. Mas, lá atrás, é importante a gente recuperar este consenso, porque o Collor não caiu propriamente, porque nós fizemos as coisas todas direito, e a sociedade brasileira, a sociedade civil, que há de mais vivo na sociedade brasileira, trabalhou, foi para a rua, a juventude, os estudantes foram para a rua, para propugnar por esse impeachment. Ele caiu, porque o consenso alcançou a plutocracia. E hoje eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso, para poder compreender o que está acontecendo no Brasil, e talvez alguma pista do que a gente possa fazer, para interromper esse itinerário de sandice, de insensatez, para o qual está se encaminhando a nação brasileira. Por que que eu falo isso? A plutocracia brasileira teve um terço do rentismo, um terço do estoque da dívida pública, que é o Buzilis, que é o X, que é o ponto nevrálgico da questão brasileira, lá e agravadissimamente como caro. Então, a dívida pública brasileira, o Collor fez lá um empréstimo compulsório, por medida provisória, tudo à margem da lei, e aquilo esterilizou, na prática, um terço da dívida pública do país naquela data. Era como se a gente hoje esterilizasse um trilhão de reais dos bancos e dos rentistas, que são 10 mil famílias, que são intermediadas pelos bancos, os receptores finais dessa brutal transferência de renda da sociedade que produz e trabalha para essas 10 mil famílias de rentistas, para a nossa tragédia, são as donas da chamada mídia nacional, são as grandes financiadoras de campanha, são, enfim, comandam o centro real de poder no Brasil. O Collor também enfrentou a economia oligopolizada da produção brasileira. Ele, tudo na cabeça maluca dele ali, não tinha organicidade nenhuma, a Zélia era uma, por todo respeito, mas era uma pirada, não entendi absolutamente coisa nenhuma de economia, e foi fazendo. O Ibrahim Eres era o presidente do Banco Central, e, nossa, como o Brasil não muda. É impressionante. Isso 13 anos depois de um governo autorreferido como progressista que eu integrei. E isso é que é a minha angústia hoje. A Zélia, enfim, eles fizeram esse negócio da descartelização de certos setores oligopolizados da economia brasileira, facilitando importações, etc, 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 sem nenhuma consulta, uma visão estratégica de país, enfim, mas para cumprir um receituário que estava absolutamente exuberante da questão neoliberal. O crime de responsabilidade foi caracterizado, e isso é importante, não só do ponto de vista jurídico, e lá fora a opinião pública internacional está percebendo isso. Por isso nós temos alguma chance, porque está acontecendo uma coisa de fora para dentro, nenhum chefe de Estado ligou para o Michel Temer. Nenhum. Isso é absolutamente sintomático. Com todas as desconfianças que eu tenho do que está fazendo a política do Departamento de Estado norte-americano neste momento, nem o protocolo, enfim, do Barack Obama aceitou que ele ligasse. Isso deixa para nós uma muito apertada fresta, por onde a gente ainda pode, por dentro da institucionalidade, do legalismo, do formalismo, reverter esse quadro. E o alimento, muito distante, mas alimenta essa esperança e luta por ela. No Collor, nós caracterizamos porque começou com uma entrevista do irmão dele, denunciando concretamente todo o esquema de centralização da corrupção, que é uma coisa engraçada. O Collor moralizou as mediações todas e centralizou com um cidadão chamado PC Farias, e vejam como o Brasil é um país sofrido. Quem operava esse esquema, eu sabia disso na época que nós vasculhamos para demonstrar e para provar, quem operava esse esquema no Rio de Janeiro era o deputado Eduardo Cunha. Hoje, o deputado Eduardo Cunha, que era na data presidente da Telerge, e foi pilhado roubando na Telerge para o esquema do PC Farias. E isso tudo foi muito demonstrado, foi muito qualificadamente provado na dinâmica das apurações, e conseguimos também a proeza de um link que estabeleceu a culpabilidade individual do presidente ele mesmo. Foi uma coisa meio alcapone, nós pegamos um dinheiro que entrou da corrupção, que a gente mapeou, e foi usado para comprar um Fiat Elba para o motorista dele ir e vir, e o motorista contou a história, estabelecendo a responsabilidade, o nexo, vamos dizer, doloso. Então, sob o ponto de vista político, o consenso se deu. Naquela época, o Collor, por exemplo, extinguiu a Embrafio, os artistas todos foram para a rua, brigaram, não sei o que e tal. Eu quero fazer um apelo aos artistas, que não briguem só pela cultura, briguem, pelo amor de Deus, pela ciência e tecnologia, que foi extinta também. Briguem pelo desenvolvimento, que foi entregue a um bispo da Igreja Universal, com todo respeito a nada, neste caso. E agora vamos ir para cá. Na minha opinião, e eu fiz essa análise com a presidenta Dilma, chamando ela para mudar, para vir, para fazer outra coisa, fiquei com ela até o último dia, e infelizmente ela não reagiu, na minha opinião, da forma que ela era obrigada a fazer. Eu cansei de dizer isso, a senhora não está defendendo o seu mandato, a senhora está defendendo, tem a obrigação de defender a democracia. É a democracia que está sendo ameaçada, enfim, mas ela não ouviu. E, contra ela, o consenso não se estabeleceu, mas uma maioria muito ampla foi se construindo ante as absolutamente inexplicáveis contradições do nosso campo. E eu quero crer, sem querer bater na vítima, porque, afinal de contas, esse lado da política brasileira está sendo vítima desse processo, mas se a gente quer ter, de novo, a chance de merecer o respeito do conjunto da sociedade, é preciso que a gente entenda por que nós, autorreferidos, intérpretes do interesse popular, do interesse nacional, estamos sendo escorraçados do poder ante uma generalizada catatonia das maiorias populares do país. Já foi assim em 64, já foi assim em 54, mas o Getúlio, por exemplo, fez um gesto político. O Getúlio Vargas se matou como um gesto político e a rua inverteu de posição em 48 horas, com o gesto dramático dele, mas a carta-testamento deu os fundamentos, vamos dizer, teóricos, de uma reação que deu na eleição do Juscelino, apesar, e o Juscelino passou quatro anos sofrendo, cinco anos sofrendo todo tipo de golpe, mas também jogou um jogo bastante hábil para atravessar. E, bom que nós saibamos, só três presidentes da República na história do Paz Guerra no Brasil terminaram o mandato. Então, a regra no Brasil não é democracia, a regra no Brasil é golpe e autoritarismo. E nós estamos simplesmente voltando à tradição meros 27 anos depois. Só o Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula terminaram o mandato. Mas, ninguém. E o que aconteceu com a Dilma? Primeiro, ela começa a se desconstituir, já no primeiro mandato, mas eu vou acelerar um pouco. Quando ela faz uma promessa, ou quando ela, e isso é tudo, não é para amargar, não é para ter amargura que eu estou sofrendo, não, é apenas para a gente ter as pistas do futuro no Brasil. A Dilma trocou a política pela marquetagem. Então, é claro que você não vai fazer uma campanha dizendo, segura as pontas aí, negada, que a coisa vai apertar, o cinto agora vai ter que... Não faz isso. Mas, não é possível também fazer uma campanha mentindo descaradamente para o conjunto da sociedade, em coisas que são muito trivialmente inteligíveis pelo povo. Por exemplo, São Paulo, 32 dias depois da posse da Dilma, recebeu um tarifácio de energia elétrica de 72%. Isso entrou na casa de 100% das famílias pobres. A gasolina, que é o símbolo da caristia, a gasolina, sem nenhuma necessidade, foi aumentada meros 18 dias depois da posse. E isso não quer dizer que a gente tenha que ter populismo, tarifário, nem que tempo, que já tinha. Isso quer dizer só que você não pode fazer isso. Por quê? Porque começa a se desconstituir o seu mandato quando você o constrói em cima de uma coluna mentirosa. E aí você começa a perder o seu lado. E aí, de tudo que é contradição, o elemento mais grave, por exemplo, eu, que tinha votado, que tinha lutado, que já não estava nem um pingo feliz, que já não tinha aceito ser ministro, porque não gosto desse nível de concessão que o Lula passou a fazer a partir do segundo mandato, botar o Michel Temer e o Eduardo Cunha na linha de sucessão do Brasil é um crime de lesa pátria que foi cometido pelo meu bom amigo e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, porque resolveu brincar de Deus e não faltaram pessoas como eu, mil vezes, de dizer que não fizesse isso porque a escala do golpe estava armada. E é engraçado que ele não fez. O Fernando Henrique botou o Marco Maciel, tem um cara reacionário, mas muito sério, e o Lula botou o Zé Lencar. Então, puta de um estadista, morreu já e tal. E põe o Michel Temer um sem voto, sem voto, porque era o último deputado votado em São Paulo, pilantra desde sempre, enrolado na corrupção do Porto de Santos, enrolado em corrupção de todo tipo, agora o menininho dele, com sete anos, já tem. Nada, nenhum problema que o menininho tenha. Eu quero saber a origem do dinheiro e a imprensa abandonou o assunto. Todo mundo pode ter, o filho, com até uma herança antecipada, eu quero saber de um dia que vieram os dois milhões de reais do Michelzinho, que são esses prodígios da vida brasileira. E nós todos, em Brasília, em Brasília, nós todos sabemos de tudo. A imprensa escolhe o que é que dá para vocês, cíclicamente, para novelizar, mas nós, em Brasília, sabemos de tudo. Passa assim, o Aé, essa negada dizia, é Furnas. Passa o outro ali, diz assim, esse está roubando, o Lula deu Furnas para o Eduardo Cunha. Por que o Eduardo Cunha virou o que virou? Porque é um estadista? Não é, não, ele é um psicopata. É um psicopata, completo. Foi lá, por quê? Porque pegou Furnas, transitaram nas contas dele na Suíça, 411 milhões de reais, aquele ele guarda 10, 11, 20, para a madame gastar nas lojas lá na Europa, e o resto ele pica com os colegas. Por isso que ele virou o dono da Câmara do Deputado. A Dilma deu para ele a vice-presidência da Caixa Econômica. Só um toco que já está aprovado, 52 milhões do FFGTS com o projeto Rio Porto Maravilha. Aí é moleza. O cara vira presidente da Câmara e o Sérgio Machado passou 10 anos da Transpetro irrigando a estrutura do Renan Calheiros e do Romero Juca, pela nossa mão. Pela nossa mão. Então, o primeiro problema foi esta contradição que se aperfeiçoa com a nomeação do Henrique Levy. Henrique Levy, não. Henrique Meirelles, né? O Joaquim Levy. O Joaquim Levy não é só um problema de obtusidade mental dos economistas que foram estudar em Chicago e não entendem nada de Brasil. Não é só isso, não. A tarefa pública antecedente dele foi quebrar o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está hoje em possibilidade de pagar os funcionários e esta foi uma obra do secretário da Fazenda, Joaquim Levy. E a Dilma nomeia-se cidadão para o Ministério da Fazenda. E o camarada produz um conjunto de loucuras que atentam contra a retórica, aceitando para argumentar que você precisa fazer uma reforma fiscal e sanear as contas, aceitando para argumentar. É bom lembrar que isto é uma fração de numerador e denominador. O indicador de sanidade é dívida versus PIB. Porque se você tem desequilíbrio, dívida sobe. Se você trata esse assunto com... E eu quero conversar um pouco com vocês, se puder, depois nas perguntas. Se você trata esse assunto com essa ortodoxia estúpida, o que está acontecendo? A receita pública despencou. Então, o buraco fiscal aumentou com eles. Apesar de toda a amargura, e você constrange determinadas despesas essenciais, aposentados, escola, segurança pública, hospital, para gerar excedentes, para financiar o rentismo que eu já falei, com uma taxa de juros que, tecnicamente, não resiste à menor crítica técnica. Assim, fui pleonástico aqui. Não há razão técnica nenhuma. Pode chamar o Armínio Fraga, pode chamar o Meirelles para cá, para a gente conversar, para ver se eles não caem a máscara na minha frente, porque não há razão nenhuma para a taxa de juros estar como está. E nós estamos vivendo esse drama agora com a explicitude dramática. Então, esse é o primeiro problema. A mentira da eleição vis-à-vis da prática do... Depois, as consequências ruinosas da economia que começaram a trazer de volta da rampa, a fazer escorregar uma rampa que, há 12 anos, estava muito consistentemente sinalizando para a confiança do povo de que o filho do trabalhador ia viver num país seguramente melhor, porque ele estava vivendo concretudes. São elas as mais importantes. Primeiro, quando o Lula tomou posse, o salário mínimo, a poder de compra em dólar, e eu termino agora, é que valia 76 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, é que valia 320 dólares. São Paulo não dá tanto valor a isso, porque aqui apenas 12% dos trabalhadores vencem o salário mínimo. No Nordeste, há 7 em cada 10 trabalhadores. São 70% dos trabalhadores que vêm o salário mínimo e passaram a poder comprar o que compra 320 dólares e não 76. A Dilma já derrubou isso para 270, depois 250, depois 220, onde está acontecendo agora. Então, a população começou a sentir. O emprego só melhorou e tinha sumido da agenda da nossa relação, nós, políticos, com o povo, me arranjou um emprego. Me arranjou uma carta para eu arranjar um emprego, etc. Fazia 10 anos que ninguém pedia um emprego. O desemprego vai a 14% esse ano. 14%. Entre os jovens de 18 a 25 anos, que é onde está explodida a violência, o desemprego é aberto, já é de 25%. Um em cada quatro estão desempregados e chegando em casa frustrado, decepcionado, liga a televisão e vê o terceiro bloco de problemas que construiu essa imensa maioria, a novelização do escândalo. E não dá para esconder. A Dilma é séria, eu a conheço bastante bem, mas o governo não era. Vamos ter clareza. A gente não pode mais cair nessa bobagem que o Fernando Henrique inventou para a sua própria reeleição, para inibir CPIs, para impedir o país de segurar a sua sã entreguista. Inventou esse composo nome de presidencialismo de coalizão. Isso é picaretagem da pura. Os governos que avançaram na questão popular no Brasil, todos eles não fizeram isso. o Itamar governou sem isso, o Lula no primeiro mandato, eu era ministro, governou sem isso. Quer dizer que vai governar em paz? Não, não vai governar em paz. Teve o Mensalão, teve não sei o quê, mas nós ganhamos a parada. Nós ganhamos a parada. Aquele escândalo ali, nós enfrentamos com coerência, na rua, sem abrir mão das coisas. O Zé disse, eu queria fazer o acordo com o PMDB, eu resisti, e acabamos atravessando. Então, essas coisas, tem explicação assim, eu quero, vou terminar, já até passei da conta aqui, dizer que eu tenho uma esperança, mas essa esperança, ela é baseada em uma resposta para cada coisa dessas aqui, a um futuro governo Dilma. Eu, por exemplo, estou disponível a fazer qualquer sacrifício, qualquer sacrifício, para ajudar, se a gente voltar para lá e resolver consertar a nossa relação com o povo, fazer um meia-culpa, não é negócio de coisa católica, de se confessar, de pedir perdão, e sentar, e debolhar um texto, ajoelhado em caroço de milho, não. É entender, que o nosso lado não pode fazer esse tipo de coisa. A questão econômica, tem como virar o jogo, o Meirelles vai baixar o juro, já, já. E a Dilma, só para terminar com essa indignação, a minha amiga Dilma, pela qual estou lutando aqui hoje à noite, porque representa a democracia do meu país, a Dilma caiu a taxa de juros em elevação, gente. Porque aceitando para argumentar que 14,25 é uma taxa justa, e não é, porque a inflação que apareceu é por causa de câmbio e de tarifácio, que o governo faz, e a taxa de juros não tem efeito nenhum sobre essas duas coisas, vamos conversar sobre isso, a gente precisa popularizar esses assuntos. A taxa de juros, se fosse correta, há nove meses atrás, quando a inflação projetada era de 11,2, a taxa de 14,2, vamos lá, aceitando para argumentar teoricamente que era correta. Hoje a projeção da inflação é de 6,5%. Portanto, a Dilma caiu aumentando a taxa de juros real. E o Meirelles vai já, já abaixar dois pontos. E o câmbio resolveu a equação externa. Nós estamos, estávamos com desequilíbrio, agora já estamos com 45 bilhões de dólares de superávit projetado, de dólares para esse ano. Ou seja, você tem um conjunto de coisas que se você quiser fazer, você reconstitui a relação nossa com o povo e pode voltar. E eu quero depois deixar para vocês dar uma olhadinha no Wikipedia um caso que é de um presidente americano, 1868, se não me trai a memória, chamado Andrew Johnson, Andrew Johnson, que foi afastado, era impopularíssimo, muito ruim, um presidente fraco, cheio de contradições, mais sério. E a Câmara o afastou por um pretexto jurídico de que ele teria demitido o secretário de Defesa sem audiência do Senado e ele foi para o Senado afastado, já foi no debate para o Senado e ele ganhou por um voto. Não é provável que a gente consiga, mas desta vez se a história se repetir não será como faça. Obrigado. Aplausos Aplausos